Oi, oi meus amores, tudo de boa gente? Eu espero muito que sim, gente, eu vim aqui correndo para trazer as novidades desses fabricantes, sempre mostrei lá aqui no canal, todo mundo comprou, amou a mercadoria dele e ele está com esses conjuntos custando o valor de 20 reais, olham só gente, que maravilha, 20 reais os conjuntos, qualquer um conjunto desses que vocês estão vendo passar, nos tamanhos M, tamanho G, ele tem com várias cores, estampas, certo? O pedido mínimo dele é 10 peças, então para você que está iniciando agora, já está muito bom, porque o pedido mínimo dele é a partir de 10 peças e o precinho está ótimo, 20 reais, qualquer conjunto, certo? Vocês vão ter imensas variedades em cores e estampas e ele entrega para todo o Brasil, entrega por excursões, transportadoras e também faz correios e também ele entrega em mãos, então não percam o tempo, entram em contato, certo? Os apps de venda dele é 819-9370-7351, ele envia para todo o Brasil, então está valendo super a pena, a partir de 10 peças ele já faz a sua entrega, então é isso aí, gente, corre já, dão plin, entre em contato, faça suas compras, tá certo? Tchau, tchau, fico com Deus, até o próximo vídeo, não se esqueça de se inscrever se não é inscrito, ativar o sininho e deixar o joinha que ajuda bastante o canal, tchau! Tchau, tchau!